Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Blizzard revela, sem querer, próxima expansão de World of Warcraft. A Blizzard já tinha marcado em seu calendário oficial, a data para o anúncio da nova expansão do seu morpo World of Warcraft, que será dia 19 de abril. No entanto, jogadores notaram que uma nova URL mostra o que pode ser a próxima expansão. Foto. Blizzard a expansão parece que se chamará World of Warcraft, Dragon Fligrid, o que pode ser o anúncio de uma expansão temática de dragões com novas montarias desta criatura. Grandes expansões de World of Warcraft costumam ser lançadas a cada dois anos, então a próxima depois de Shadowlands deve vir em 2023, por conta do atraso causado pela pandemia de Covid-19. Dragon Fligrid parece que será uma pequena expansão. Os detalhes vazados davam conta de que os jogadores poderão escolher entre níveis da expansão, base, heróico e épico, como em Shadowlands. Todas as escolhas apontavam para a URL, dragonfligit.blizzard.com que no momento está inativo sem nada para mostrar. O site Wallhead também mostrou que vários itens relacionados a dragões apareceram no início deste ano no jogo, incluindo um patch e o que parece ser uma montaria do dragão verde. Teremos que esperar até 19 de abril para sabermos todos os detalhes. Mas enquanto isso jogadores de UAU já podem sonhar com suas novas montarias de dragão, e o que poderá vir dessa esperada expansão.